Em frente, se à segunda-feira damos a oportunidade de esclarecer dúvidas jurídicas, damos também a oportunidade dos telespectadores de conhecerem talento nacional. Hoje chega-nos talento da área da música, vamos ouvir um bocadinho e depois entrar em conversa com Tommy Guitar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Portanto, este trabalho começa desde 1997, uma brincadeira, em que me convidaram a fazer um improviso, um alço de music na altura, que era um trabalho bastante interessante para mim, porque eu sempre quei de improviso e eu gosto de desafios. E então comecei a fazer esse trabalho com o gosto, porque eu gostei eventualmente de fazer coisas novas, tanto com a guitarra elétrica como o de Flamengo. E como é que surgiu essa paixão? Algo familiar? É, isto é uma coisa que já vem de família, portanto, a minha mãe tocava piano e, portanto... Falava francês? É, sim, fala um bocadinho de tudo. Claro, estou a brincar, é um bocadinho da música. E, portanto, como eu trabalhei sempre de ouvido, portanto, desenvolvi as minhas capacidades e fui aprender, pronto, guitarra. Passei por várias fases da minha vida, portanto, comecei com a guitarra clássica, depois desisti, isto é um bocadinho difícil, depois voltei a pegar na guitarra elétrica aos 3 anos de idade, aprendi algumas técnicas, pronto, com guitarristas, neste caso o Paulo Barros, que é uma das pessoas que está dentro do heavy metal a nível nacional, portanto, passei por aí um bocadinho. Portanto, isto é só para explicar que passei desde o rock... Diferentes fases, não é? Diferentes estilos musicais também. Música portuguesa e depois tive que me adaptar um bocadinho à música eletrónica, onde fiz alguns trabalhos com alguns DJs nacionais e internacionais, portanto, este trabalho... Uma das formas de atuação que tu utilizas muito até é em discoteca, não é? Exatamente, o trabalho que eu faço atualmente é tocar com DJs a acompanhar a house music, e este tema que eu toquei é um tema que eu tive a felicidade de fazer um trabalho com a Nissin, com o Master Keys e com o Miguel Simões, portanto, é um tema que já saiu, também aqui pela Vidisco, a nível nacional. Tenho outros trabalhos, tenho um último trabalho que estou a fazer com o DJ Emanuel, que é a Morna Morena, que é um trabalho que vai ser convertido também um bocadinho na onda do Kizomba, porque é o que está a dar agora... Ui, está mais do que na moda o Kizomba, não é? O Kizomba está na moda, portanto, tenho tido a felicidade de trabalhar com alguns artistas a nível nacional, para a qual sou contratado, nomeadamente Master Jake, o Juvencio e o Luís... Pois, tiveste uma grande atuação com Master Jake, muito recentemente... Sim, sim... Sim, nós tivemos a tocar, o último show que fizemos foi na Hollywood, foi numa discoteca aqui na Zona Norte, mas felizmente temos trabalhado bastante bem, portanto, ele também tem um novo tema que é o teu fã, e portanto, temos aí muito trabalho... Já tocou aqui o teu fã... Sim, 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 temos muito trabalho pela frente, mas como sou uma pessoa multifacetada e sou músico freelancer, acabo de trabalhar com alguns artistas, aqueles que realmente me oferecem trabalho, nomeadamente há prioridades, e eu respeito essas prioridades, e depois vou mostrar também aqui um tema em qual eu tenho a participação, com o Juvencio e o Luís, que é um tema em que eu vou inserir a guitarra elétrica, para mostrar às pessoas que também é possível nós inserirmos uma guitarra elétrica no Kizomba. Uau! Ora, diz-me só uma coisa, tu tiveste recentemente também a oportunidade de fazer um concerto acústico com a RFM? Sim, fiz um concerto acústico, que é assim, eu sou uma pessoa que dou preferência a tocar ao vivo, porque nós estamos habituados a tocar para 4 mil, 5 mil pessoas, e o trabalho que eu faço, nomeadamente com o Master Jay, é que nós fazemos um showcase com guitarra e com voz, portanto, temos essa vertente que é muito, muito, muito engraçada e é real, portanto, as pessoas veem mesmo, obviamente, que nós estamos a tocar e eles estão a cantar, portanto, o show é mesmo isso. Claro. Portanto, a piada é toda essa, nós podemos... É uma grande interação, não é? A interação é muito boa, porquê? Porque nós podemos brincar com o público da forma que for possível, portanto, nós podemos alongar o espetáculo da forma que as pessoas... Portanto, a receptividade que nós temos do público é muito importante, não é? Claro que sim. Nós podemos interagir com eles. E, no fundo, tem ali, no momento, a reação e o feedback do público. Do público, exatamente. Isso é muito importante para um artista, parece-me que é fundamental. É extremamente importante nós podermos ter uma resposta àquilo que nós estamos a fazer na hora. Nomeadamente hoje, nós temos que nos adaptar e fazer show. Quem gosta, evidentemente, de música, agora, eu sei que há opiniões que se divergem um bocadinho, há pessoas que gostam mais, outras que gostam menos, mas nós, o importante é nós podermos dar o nosso cunho pessoal naquilo que estamos a fazer. Independentemente do género de música, nós temos a nossa qualidade, não estamos a descer, nem estamos a subir, estamos simplesmente a fazer aquilo que está a dar do momento. Claro, mas, ora, o que tu faz acaba por ser também algo que pode ser feito em qualquer parte do mundo, e pode ser apreciado em qualquer parte do mundo. Tens pensado nisso? Eu tenho pensado nisso. Já fiz, já tive aqui algumas, alguns resultados. Por exemplo, eu fiz um edit do Fragma, do Toca de Minha, que foi um tema que bateu muito, e inseri a guitarra elétrica, e depois, por carolice minha, no YouTube, andava à procura de onde é que estava, algumas versões que eu gostava de ver do Fragma, com guitarra, e depois vejo um DJ a fazer de conta que está a tocar uma guitarra, no México, e quando eu vou ver o tema, era a versão que eu tinha feito, o edit com a minha guitarra, só que ele estava a fazer de conta que era ele que estava a tocar. Portanto, estava a fazer playback por cima de uma coisa que já estava feita. Mas foi engraçado, porque eu fiz o meu comentário, e disse assim, opa, quando necessitar do guitarrista original... Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele depois pediu desculpa e tal, que foi uma brincadeira que ele fez, porque efetivamente não estava a tocar. Foi empenhado, realmente hoje em dia, nada escapa, nós vemos uma aldeia global, não é? É verdade. O que se passa no outro lado do mundo, uma pessoa tem acesso. Exato. Depois fiz um trabalho agora, gravei três temas também com o Jeff Afrosila, portanto, tenho que salientar, porque também tenho... Vocês devem demorar tanto tempo a segurar o nome destes DJs. Não, é... Eles vão escolher e não me esfaçam, hein, Chico? Não, 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 o... Podes crer. O Jeff é uma pessoa excelente, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Gravamos até aqui num estúdio caseiro, que é do Alequiz. É uma pessoa que também faça um agradecimento especial. Faz-se meia hora para decorar esta. São DJs com quem eu trabalho. Não posso descurar também o Christophe, que é um outro DJ que também eu tenho um agradecimento especial a fazer. São pessoas que me têm ajudado neste percurso. E, portanto, fiz esse trabalho com o Afrosila e gravei três temas com ele, que já é um Afro, um Afro-Alse, portanto, uma onda muito boa. E depois surgiu esta oportunidade de trabalhar com o Kizobo, portanto. E muito bem, uma oportunidade que com certeza vai ser muito aproveitada por ti, António, ou Tommy, como quiserem. Próximo show. Próximo show. Vou tocar agora, no próximo sábado, com o Márcio DJ, que vamos para Zurique. Isto, felizmente, pronto, tem estas coisas, nós. Viajamos sempre. Olha, eu quero saber como a pessoa vai fazer um Grandes Manhãs, Algures. Exatamente. Algures. Vamos começar, Maria, a fazer um... Estou da Segredona e contento de me ir até matozinhos. Exato. À praia. Por exemplo, fazer um Grandes Manhãs Ause Afro. Ok. Já vais tocar, António. Eu vou aproveitar para dizer que as pessoas podem conhecer um bocadinho melhor o trabalho do António, do Tommy Guitar, na página do Facebook, que é www.facebook.com.br Tommy, com dois M's, guitar.portugal. E podem também conhecer este e outros talentos na área de talento de show, também com página no Facebook. E se quiserem contratar-nos, Maria, tua, Master Maria... Master Maria... Jake e... Jake Chico... Jake Chico... Jake Chico e o Master Maria... Ou o Chico Zila... Exatamente. Olha, vamos ouvir um bocadinho mais do trabalho do nosso António. António, gostei muito de conhecer. Faz um grande trabalho. E tens, então, talento, não só para tocar cá, mas como em qualquer parte do mundo. Como? Não tens o microfone, pois não? Agora não. Então, olha, eu fico com o microfone. Eu aproveito para dizer que depois do Tommy vamos falar e continuar a falar de música, mas não deste estilo de música, House Machine, de Fado. E Fado em Viena vai conhecer um grande momento. Fado Mix. Para já o Tommy. E Fado em Viena vai conhecer um grande momento. E Fado em Viena vai conhecer um grande momento. Eu sou eu que hoje chora nos cantos assim. Me pergunto por que eu sofro tanto, tanto assim. Se eu pudesse te esquecer, nunca mais lembrar você. Eu daria graças a Deus porque... Me chifraram assim não se faz. Me toca contra um homem não se faz. Me jogaram assim não se faz. Me dá a cabeça pra assim não se faz. Me chifraram assim não se faz. Me toca contra um homem não se faz. Não se faz. Não se faz. Isso não se faz. Agora quem não quer saber de você sou eu. Já existe alguém que quer cuidar do meu coração. O mesmo que agora você pisou, desprezou e maltratou. É só viver a minha vida. Sou eu que hoje te faz chorar também. Já te perguntaste o que sofres, sofres tanto. É melhor você me esquecer. Nunca mais me faz meter. Você brincou comigo. Me toca contra um homem não se faz. Me jogaram assim não se faz. Me dá a cabeça pra assim não se faz. Me chifraram assim não se faz. Me toca contra um homem não se faz. Não se faz. Não se faz. Sou eu que fazer. Não se faz. Não se faz. Não se faz. Mas parabéns. Toma e Guitar nesta segunda-feira do Porto Canal a mostrar-nos aqui como se pode utilizar. E bem, a guitarra numa dos estilos musicais que está mais na moda. Aqui zomba.